Opa, vida longa e próxima, pessoal, tudo bom? Mudei aqui o link, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo, se estão vindo aqui certinho. O Julio já está entrando, deixa eu pegar aqui no canal, cadê meu canal? Deixa eu pegar aqui o canal, youtube.com.br Rafael Bernardes, deixa eu ver se o pessoal vai chegando aqui, cadê? Vídeos, deixa eu ver se vai entrar aqui ao vivo no canal, opa, cadê Julio? Julio chegou aí, está configurando o áudio e vídeo? Deixa eu pegar aqui como é que está. Opa, está chegando, agora está funcionando. Só que o teu áudio está ruim aí, tá Julio? Bom, está funcionando, deixa eu avisar aqui no Kleber. Kleber, Kleber, está sem áudio. Pronto, deixa eu só compartilhar o link aqui, porque as pessoas vão pegar esse linkzão aqui. Tudo bom, pessoal? Vem chegando aí, se está vendo, está assistindo agora aqui. Deixa eu dar uma editada. Acho que está não listado, não, quero listado, público. público, público, ok, bate-papo. Agora tem dois Julio. Depois eu vou ter que cortar isso aqui na edição. Está legal? Opa, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Eu estava com o microfone off. Deixa eu ver agora como é que eu faço. Fica na camerazinha. Fica no webcam, está aqui. Oba! Beleza. Só que tem dois Julio aqui, eu vou ter que tirar aqui, calma, um Julio. Se você cair, tem dois Julios entrando aqui. Estou na sala também, rapaz. Ah, você está na sala, você tem que fechar, Kleber. Fechar? Se eu cair, você vai escutar o barulhão dos infernos. Deixa eu apertar aqui, já vou publicar, deixar ouvir. Já pode parar de falar besteira, hein, Julio? Já perdeu. Você tem que sair, Kleber, senão fica dois Julios aqui. E é, o Kleber está com o Julio Neves lá. Você vai me mandar o link para assistir? Não, está no YouTube lá, assiste lá. Tem que sair daí para não ficar esse boneco no meio. Show, vou fechar então. Valeu. Tudo bom, seu Julio? Agora estamos ao vivo. Beleza, e com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu vou pegar aqui o link para a gente convidar as pessoas, porque... Não tem... Cadê o link? Está aqui em cima. E como deu o probleminha, eu vou colocar... Você consegue ver o chat aí? Esse aqui é o chat, se eu quiser compartilhar, eu vou compartilhar aqui também. Para chamar a galera, porque tinha um link que a gente estava usando, aí teve que migrar para outro. Esse aqui é o outro, tá? Mas está funcionando de boa. Estou vendo aqui, está ao vivo, está público, tá? Daqui a pouco as pessoas vão entrar. Deixa eu chamar aqui... Cadê? Pronto. Estou convidando aqui. Beleza. Julio, me conta um pouquinho, para quem não te conhece, aqui está no meu canal. Bom, quem é tu? Está tu. Quem é tu, está tu? Quem é tu? Esse sino a gente conhece, né? Porque aqui a maioria vai te conhecer. Mas para se apresentar aí. É, eu sou bastante antigo na informática, né? Eu sempre brinco dizendo que eu comecei na idade do computador movido a lenha, né? Na era do bit lascado. E de lá para cá, eu vim o tempo inteiro, praticamente todo o tempo trabalhando em software de base, sabe? Infraestrutura, desenvolvimento social operacional, utilitários, muitos interpretadores, compiladores, inclusive pela aula de compiladores. Porque eu trabalhei oito anos na Cobra. Tive orgulho de trabalhar oito anos na Cobra, onde numa época que a gente fez muita coisa boa. Muita coisa. Em termos de computador, concorria com o IBM, como foi o 530, concorria com o barra 3 da IBM. Enfim, a gente fez muita coisa aqui em dez anos. Mas como tudo no Brasil, sabe como é que é? O negócio, quando dá certo, vem sempre um cara para atrapalhar tudo e acabar com o negócio, né? E no caso, teve uma concorrência muito grande na época que o Brasil começou a perturbar. Tinha dois softwares de sucesso na época, que eram o Dois, o Dois e o Unix, né? E aqui no Brasil a gente fez, não na Cobra, mas nas Copas a gente fez o Cisne, que era o Dois, se não me engano, 6.2, se não me engano, alguma coisa assim. E na Cobra nós temos o Sox, que era o Unix, que era compatível com o Unix. Inclusive, uma coisa interessante para quem está ouvindo saber disso, o Unix foi o quarto sistema operacional Unix desenvolvido no mundo. Nós temos, nós tínhamos antigamente, não era POSIX, era o XOPEN, o XOPEN. E a gente ganhou uma estrelinha para ser o quarto, a gente ganhou um quadro com uma estrela para ser o quarto Unix do mundo. Atrás do primeiro foi o BSD, aliás, o primeiro foi a TIT, o segundo o BSD, que não foi o desenvolvimento do BSD, ele ganhou de presente a da TIT, o sistema operacional. O terceiro foi o Unix restrito da Nixdorf, que era o braço de tecnologia da Siemens, que era restrito para botar uma máquina de tomografia. E o quarto foi o nosso, foi o primeiro inteiramente feito, desenvolvido, e o único até hoje feito fora dos Estados Unidos. Legal. Você trabalhou na Cobra, você falou, hein? Na Cobra. Eu tenho um negócio legal aqui sobre Cobra, quando eu era pequeno, tinha uma Cobra, computadores aqui perto do Projac, aqui no Rio de Janeiro. Era Cobra com o computador, não era? A Cobra, hoje em dia ainda tem a Cobra, mas é mais minhoca, né? Mas na época era um grande orgulho ali, era um grande orgulho ali, tinha um tio que trabalhava lá. Você vê meu currículo, você vê, eu não põe nada do que eu faço, do que eu tenho, mas põe o que eu trabalhei na Cobra. É um orgulho muito grande que eu tenho. E até hoje a gente, o pessoal da Cobra, até hoje a gente se encontra, sempre para tomar um show, por exemplo. Poxa, foi muito... Pena que não está igual a potência que era, né? Só para você ter uma ideia do negócio, eu vou contar uma coisinha rápida aqui. A gente produzia a máquina com o Intel, com o Motorola e o CMOS. O primeiro e único que a gente fez foi para o Motorola. E a gente foi comemorar dois anos de desenvolvimento, ficou pronto, tomou um show para comemorar, tal coisa, pá, pá, pá. Aí tem sempre aquele pessimista que fala assim, pô, nós estamos comemorando aqui, amanhã a gente vai começar mais dois anos para desenvolver para o Intel, para tal coisa. Aí o Beto, amigo nosso, que é um engenheiro do software também, falou assim, eu não podia estar pensando, a gente podia fazer um envelope em volta da... E aí começou a descrever a parte do... a parte de... a única parte que está escrita em Assembler no Kernel, que é justamente onde você fala para os periféricos. Ele falou, a gente podia desenvolver um envelope que ficasse em volta disso, de forma tal que só mudasse o endereçamento do envelope e não mudasse o conteúdo. Cara, isso foi em 1980. Caramba, antes não é isso. O nome disso hoje, não fazia isso, o nome disso hoje é a máquina virtual já. É? É? Caramba. Caramba. É só tinha um nocê. Eita ferro, eita ferro. E o nome era envelope, o nome era envelope, não era envelope. Não era envelope. Era envelope. Até hoje quando eu descrevo... Não. Mas assim, então... Até hoje quando eu descrevo... Eu divido ele em quatro camadas, a camada mais interna que são envelope. Por dentro do Kernel. O Júlio, então é correto afirmar que o Brasil era um grande player mundial aí, teve chance de se tornar até maior do que... Nós éramos o sexto ponto do mundo. Entre em hardware e em software. Todos estão bancários do mundo, a brasileira até hoje. Todos estão bancários do mundo. A gente fazia... A gente fazia... O primeiro terminal... O primeiro terminal... O primeiro terminal... Agora tá falando o nome. Terminal bancário. O primeiro terminal bancário. Aquele que... Não é o terminal bancário cash dispenser, não. É o terminal bancário que fica do lado do caixa. Foi escrito em mancos, por esse que eu vos falo. Poxa. Primeiro do mundo. E o que aconteceu? Foi escrito em mancos, eu ouvi falar em mancos? Nunca vi. Mas o que aconteceu? O que foi? Vem contando tua história... Que a tua história é uma tua história de sucesso. Mas por que a TI no Brasil não acompanhou, assim... Que foi meio que morrendo... Por que saiu disso pra quase nada, assim... De relevância nesse nível que você quis ter aqui? Eu não posso falar palavrão aqui... Porque se eu pudesse eu falaria que foi o Sarney, entendeu? O Sarney era amigo do Matias Maclean e abriu... Depois que a gente gastou uma fortuna no desenvolvimento do Unix. Foi uma fortuna mesmo que a gente gastou. Era só um cara muito bem remunerado, etc. E ele abriu o Unix pra T&T. Pra Cíndio botar a T&T aqui dentro. E aí quebrou a perna da cobra. É, mas ele não quebrou a perna da cobra. Ele talhou o desenvolvimento nacional, né? É, exatamente. Mas como é que um político consegue fazer isso, né? Não é. Mas que pode. E aí... E o cara pegou ele pelado lá dentro. Porque ele matou a cobra e ele tava... Mas aí... E você? Você, obviamente, seguiu o teu barco. Seguiu a tua vida. E pra onde é? Qual foi o caminho que você foi seguindo depois disso? Bom, depois disso eu montei uma empresa. Depois fui presidente do Iplan Rio. Aí quando saí do Iplan Rio montei uma empresa. Depois fui pra Monteiro Aranha. Fui se prender dentro de formato com Monteiro Aranha. E depois fui pra Dota Prévia. Ficou um curso pra Dota Prévia. Ah, você foi pela Dota Prévia. Aí você aposentou por lá? Não me aposentei ainda não. Os velhinhos ficam na esquina jogando dominó, jogando drama. Eu fico escrevendo código. Pra treinar a cabeça. Ah, caramba. Eu acabei de escrever hoje um monte de código. Acabei de escrever. Eu gosto. Eu faço por prazer. É o que me dá prazer atualmente. Olha, olha a censura aqui, cara. Saber que é da M. A gravação não vai ser disponibilizada. Eu não tô mais traque. Mas é verdade, me dá prazer. Mas você falou de um jeito jocoso aí. Mas vamos seguir. Seguinte. Você foi falando e eu te conheci lá acho que em 2010, né? 2009, 2010. Foi um evento que teve aqui no Rio Caxias. Pessoalmente. Obviamente eu conheci o livro, tal. Conheci o Wagner. Isso. O evento Alessandro. O evento Alessandro. E como é que tá o Alessandro? Tem contato com ele ainda? O Alessandro? Tenho. Tenho de vez em quando eu conto com ele. Ele tá na Red Hat. Ah, bacana. Bacana. É um... O Red Hat é um... Outro sistema, né? Outro empresa. É bom pra caramba. É... Seguinte. Aí, você lá... Você falou comigo assim. Tu lembra o que tu falou pra mim? Tu não lembra. Ou tu vai lembrar. O que que você falou comigo? Lembra não? Não lembro. Lembro até hoje. Lembro até hoje. Você falou assim. Rapaz, você tá começando. E realmente eu tava começando a despontar na carreira. Vem pro mundo open source. Você vai crescer muito mais. Bom, se eu crescer muito mais ou não, hoje eu vejo que você tava certo. É, você tava certo em dois aspectos. Provavelmente eu te disse, Rafa, que você vai aprender muito mais. Que a gente, o cara de open source, ele tá estudando... Isso. Isso que você falou. Exatamente. E você tava certo. Porque assim, eu trabalhei muitos anos. Agora tá voltando, né? Na verdade, nunca larguei o mundo open source. Porque eu fiquei direto com o FreeBSD há muito tempo e tal. E hoje, como eu falei, a empresa de novo é que eu tenho com o sócio. O Kleber tava aí com a gente. E não tem um... Até o Kleber deve ter dois Windows naquela instalação do Azure inteira. Não tem duas máquinas para o Windows. O resto é tudo. É Linux. E aí você falou assim. Poxa, segue essa área. Hoje, naquela época eu fiquei assim. Não. Microsoft é vida, Linux, não. Hoje, com mais maturidade, eu enxergo que... Tanto faz. Sabe? Você aprende mais no mundo open source porque você é forçado a aprender mais e continuar ali. Mas vê se você concorda comigo, Júlio. Como é que você seja forçado? É que você tem acesso a tudo. E você... Se você gosta da tua profissão... Se você não gosta... Vamos conversar aqui. Vamos falar sério. Eu falo isso para os meus alunos. Se você não gosta, vai fazer biblioteconomia. Porque aqui tu vai estudar a vida inteira. É. É. Ah, se o cara colar, não tem cabimento, cara. Vai fazer biblioteconomia, tu vai ter que estudar a vida inteira aqui. Então, começa a aprender a estudar agora. E quando você gosta, para trabalhar na minha profissão, para ser professor também, você tem que gostar. O cara vai funcionando a vida dele inteira. E quem estiver ouvindo aí, que for de informática, pode saber disso. Engraçado é que eu queria fazer medicina e todo mundo desaconselhasse. Ah, tem que estudar a vida inteira. Poxa. Tá bem. Falando errado, né? Medicina. Cara, dependendo da área da medicina, não muda nunca. Tem área da medicina que não muda há 50 anos. E a maior parte da medicina muda por causa dos aparelhos que a gente produz. Se não quisesse estudar, fazer medicina. Essa clave não vai ser, não vai passar de jeito nenhum. Mas entendi. E eu falo o seguinte, se eu tivesse seguido o caminho que você falou naquela época, eu não teria me arrependido. E como eu não me arrependo hoje? Porque o que eu percebi, Julio, quando o cara gosta, como você falou, gosta da profissão, ele vai seguir e vai ter as oportunidades. Eu vou te falar, se eu tivesse seguido a carreira 100% open source, eu teria as mesmas oportunidades que eu tenho hoje seguindo lá do Microsoft. As mesmas. Talvez até mais, porque o mundo é um pouco mais aberto. Mas assim, não é menor ou maior ninguém, cara. Quando você gosta, você estudou, você segue, sabe? É muito interessante isso. Só que quando você está começando, parece que só o que você conhece é que é regra, né? O resto todo... Não interessa. E eu achei muito legal. E vim te acompanhando, vivendo teus livros. O livro está aí na qual edição, o Livão do Shell? Quantas edições você teve? Eu estou preparando a próxima segunda. Eu acho que eu parei na quinta. Pô, compra outra, ele me ajuda a comprar milhares. Tu não para de lançar esse negócio, cara? Você sabe quanto que eu ganho no livro? É para o pessoal que quer publicar e que está ouvindo a gente. O livro custa 160 reais, eu ganhei 16. É, 10%. É, 10%. 90% é para o editor e para o livreiro. É, para o Sérgio lá, né? Não, mas ele tem os custos. No Brasil não é fácil ter a produção, né? E assim, aí você pega uma editora, não tem gráfico. Mas o livro no Brasil é extremamente caro. Eu estou dividindo meu livro agora em dois. Eu estou dividindo ele em dois para ficar barato, para o pessoal ter acesso. Porque, cara, eu até falo na galhofa, o negócio do IACS. Obviamente que isso é galhofa. Porque se eu juntar tudo que eu ganhei em 15 anos, eu não compro um carro. Entendeu? Agora, é... Então, quer dizer, o prazer que eu tenho com isso é de transferir conhecimento, transferir know-how. Como eu te falei, eu gosto de ser professor, eu gosto de fazer essa transferência de know-how. Então, por isso que eu estou dividindo o livro. Você não tem um... Isso é muito louvável da sua parte, né? Fazer isso para o livro ficar mais em conta. Porque, realmente, 160 reais para um livro não é tão acessível para muita gente. Você sabe disso. Exatamente. Enfim. E você nunca teve um... Eu tenho um perfil muito comercial. Eu falo abertamente. Tem um perfil super comercial. Acabei de fazer uma live. Eu sou zero comercial. Zero. Então, mas assim, é muito fácil ver o retorno de alguém que vende o tempo todo. Agora, eu quero perguntar de você. Eu sei sincero, como sempre, você ir com o coração na tua área, seguindo-se sempre por paixão, te rendeu com resultados financeiros, rendeu? E você está satisfeito com eles? Como é que você se sente com isso? Zero comercial, indo só pela paixão e fazendo o que gosta e estudando sempre. Como é que é a vida assim? É uma vida esforçada, né? Você tem pouco tempo disponível. Você não tem tempo para YouTube, para YouTube não, para Facebook, para essas coisas. Não tem tempo disponível. Pois é, nem tem. Mas eu faço aquilo que eu te digo, eu faço por prazer, entendeu? Agora, certamente eu estaria bem melhor, sem dúvida alguma, porque eu sou até um cara até certo ponto, eu sei conversar direito, sou um cara simpático. Eu acho que se eu atuasse na área comercial, eu acho que eu me daria bem. Mas eu sou zero, cara, eu fico com vergonha de vender coisas. Não, sério, eu não sei falar na primeira pessoa do singular. Não sei falar, entendeu? Eu pensei em gravar uns vídeos para o YouTube sobre o Shell com o Rubens Queiroz. Nós estamos fazendo uma parceria para vender curso de EAD. Legal, isso é muito bom para você. Muito bom, é uma renda bem legal. Pois é, então, nós estamos fazendo esse negócio de EAD. Aí, o Rubens fala assim, no final, fala para o cara clicar lá, para o cara... Contra o like. Cara, eu acho aquilo, cara, eu faço aquilo muito contrariado. Eu não sei falar aquilo, cara. Eu vou te falar, cara, não faz. Você faz um bem tão legal para a comunidade técnica escrever no livro da tua forma, que eu acho que cada um tem que, por exemplo, cada um tem que seguir o que gosta de fazer, né? É assim, eu vejo pessoas... Ah, você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Você vai ver... YouTube, se você começar... Não tem Facebook, mas YouTube, se você começar a fuçar, você vai ver cada injustiça lá. Cada gente com conteúdo porcaria. Cheio de acesso, cheio de não sei o que lá. E você faz um negócio muito bom, você minga, né? É, 90% também. É. Então, agora é o seguinte. Então, esse negócio da mídia e tal, talvez... Hoje eu estou meio desligado disso. Eu não faço YouTube. Eu faço pouco YouTube, tá? Faço pouco YouTube. Mas Facebook. Aí você fala assim, você não gosta de Facebook. Mas, cara, é a plataforma onde eu me sinto tranquilo. Eu aperto um botão, estou ali, as pessoas batem papo comigo. E o YouTube é uma coisa... Tem que fazer da forma que o YouTube quer para você ter um destaque. Tem que mandar o cara dar like. Tem que mandar o cara clicar no sininho. Então, eu também não gosto de fazer isso. Pois é, eu fico muito sem graça de fazer, porque eu sinto que é o que eu... Mas, de qualquer maneira, eu estou fazendo, porque... Para a gente pegar o canal, para a gente poder ter um canal fixo, para ter o bate-papo, etc. Entendeu? Sim, sim, sim. E eu desenvolvi um negócio muito interessante. Tem uma interface... O Shuttle é uma interface gráfica chamada Yad. Que é de um... Conhece o Yad, não é que Yad? Não sei se você sabe, mas Yad, o cara é ucraniano, o cara que escreveu, o Victor. Ucraniano. É ucraniano. E ucraniano e russo são duas linguagens, praticamente iguais. É mais parecido até do que... Eu já conversei com ele sobre isso. É mais parecido até do que o português para o Sparrow. E Yad, tanto em ucraniano como em russo, é veneno. Mas ele traduziu com yet another dialogue. Mas você vê que é um... 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 Entre aspas, 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 aspas e aspas e aspas. Eu fiz um PowerPoint. E já... Eu vou passando as telas, jogando a tela ali. Cada vez que eu dou entre, eu troco a tela. Entendeu? E eu fazia o roteiro para não perder a palestra. E agora eu pôs o roteiro na tela. E sigo o roteiro e tiro uma onda aqui. Isso aqui é Shell. Esse negócio de gráfico é Shell. Ah, eu vou pedir para o Kleber agendar... Você tem demonstração disso? Vou pedir para o Kleber agendar a demonstração disso aqui, pô. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Ah, e fica assim. Julião, hoje em dia eu tenho uma capilaridade muito legal em vários tipos de públicos profissionais de TI. E você tendo conteúdo, você que tem conteúdo bom, você querendo fazer para o YouTube, que é mais fácil para eu poder divulgar, você me manda, sabe? Ou então entra, bota aqui, eu boto lá no canal e divulgo para realmente te ajudar. Aí eu acho que um ajudando o outro nessa forma aí vai ficar mais rápido se você conseguir o impacto que você quer. Aí eu vou te ajudar 100%. Obrigado, meu Deus. 100% com aquela comissãozinha. Mentira. Aquela comissãozinha. Mas agora eu vou falar o seguinte, vamos mudar o tópico. Eu queria pegar um pouquinho da tua experiência para o cara que está começando. Tem gente aqui, tem umas 30 cabeças com a gente. Desculpa porque eu errei o link, tá? Tinha gente padanada cadastrada no outro, eu errei o link. Pá, 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 pá. Na próxima eu já vou botar nessa interface aqui. Porque eu estava com 70 na live agora e o pessoal simplesmente está perdido aí, esperando o link aparecer. Mas o pessoal conseguiu chegar aqui. Tem gente começando agora. Não tem gente começando agora aqui? Quem está aqui no chat escreve aqui. O que você falaria no cara que está começando hoje? Obviamente ele está numa carreira mista, né? Eu não sei se dá para fazer uma carreira pura hoje. Eu, sendo um profissional majoritariamente de Microsoft, não consigo. Não consigo. Não dá para eu não falar, não, ele não conseguiu nem metamor. Impossível. Eu ia morrer na praia, tá? Morrer na praia, sim. Sumariamente porque, primeiro, todas as explicações web estão rodando em cima do NGNX, estão em cima do sei o que lá o quê, e eu preciso saber isso. Uma coisa interessante é o seguinte. Uma coisa interessante. Quando eu comecei, só tinha a Sembla. Eu comecei na época da fita de papel perfurada. Só tinha a Sembla. E o cara que conhecia a Sembla era maluco, entende de cérebro eletrônico, entendeu? Esse cara é doido. Então, hoje em dia, o cara que conhece a Sembla está morto. Se o cara não conhece mais nada, hoje em dia o cara tem que saber. umas duas, três linguagens de programação, tem que conhecer babo de data, tem que conhecer linguagem de internet, de... Não, e por aí vai. Olha aí, nuvem e vai em frente. Então, hoje está na época da colaboração. Você tem que trabalhar em conjunto e você tem que ser muito de tarefa. Você tem que conhecer umas duas, três coisas em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Mas o cara que tem uma predisposição, por exemplo, tem uma predisposição a trabalhar com as coisas da Microsoft, porque é fácil, porque ela me leva para evento, porque eu tenho um prêmiozinho que eu acabei de ganhar, babá, legal. Mas o cara que tem uma predisposição, poxa, eu gostaria muito de ser man open source. Eu gostaria muito de trabalhar primeiro com open source. Qual é a dica que você fala para o cara seguir? Você me deu a dica de evento. Eu falo assim, vai nesse evento aqui, vai ali. Qual é a dica que você poderia dar para alguém que quer seguir prioritariamente nesse caminho? Óbvio que ele vai aprender o restante, vai ter a pluralidade, mas ele quer ser primário open source, Júlio Neves seguindo aí. É, eu diria, eu diria, olha só, quando eu comecei nessa nossa, não tinha interface gráfica. Então, qualquer cara que pensasse em ser admin, qualquer cara que fosse trabalhar em estrutura, o cara tinha que conhecer muito C e muito Shell. Aí vem a interface gráfica. Hoje em dia, o que está acontecendo? Os, entre aspas, administradores atuais, eles fazem tudo o que a interface gráfica permite. Mas não fazem o que ele quer fazer, ele faz o que a interface gráfica permite. Eu faço o que eu quero fazer. Então, isso é uma coisa, primeiro você tem que conhecer a tua máquina, tem que conhecer a sequência de boot da máquina, que está tudo aberto para você. Você pode estudar como é que a tua máquina da boot, você pode ver a sequência de tua sequência de login, ver cada um dos scripts, tudo escrito em Shell, ver tudo como é que funciona, né? Bom, enfim, eu acho o seguinte, o cara tem, eu, se fosse começar hoje, o meu conselho seria o seguinte, instala uma coisa bem simples, tipo Linux Mint. Tem cara que quer começar pelo mais cabeludo. Não, começa pelo Linux Mint, o mais simples de todos. E vai, depois que você dominar o Linux Mint, aí você passa por um pouquinho, por um Débia, que é da mesma família, mas já é um pouquinho mais trabalhoso de administrar, etc. Mas muito melhor, eu acho, pessoalmente, é o meu sistema predileto. Depois que o cara vai receber o Débia, vai para o Slack. No Slack, você vai apaiar 3x4. A hora que você manjar tudo do que tua máquina estiver funcionando redondinha com o Slack, você já sabe tudo de Linux. É, rapaz. Depois que você tiver todo o dinheiro, você instala o FreeBSD, que você vai aprender tudo de Unix. Ah, tá fiel. E assim, aí você falou, começa pelo... Só para mostrar o tema, é porque o Slack, ué? Porque o Slack, você, você, cada pacote que você instala, você compila o cara, para o cara se adequar à tua máquina, para ficar veloz. É um avião. Agora, dá um trabalho, fazer o tuning da máquina, é um trabalho insano. Caramba. Você falou assim, começa pelo Mint, e o que você falou assim? Domina o Linux Mint. O que você ia dominar realmente? Entender todo o processo de boot, as portas de comunicação, o sistema de arquivo, manipulação do sistema de arquivo, tudo isso? O que você, que a pessoa fala assim, não, isso aqui é o suficiente? Você falou de sistema de arquivo. Você sabe, o sistema de arquivo é uma peculiaridade do Unix e Linux, né? Porque, teoricamente, são máquinas de alta disponibilidade. Você pode tirar os file systems do ar, quando está a máquina, continuar trabalhando, enquanto você dá manutenção naquele file system, né? Mas é um conceito novo, para quem não é do mundo, desse mundo, de Linux e Unix. É um conceito inteiramente novo. E tem diversos tipos, você sabe, tem file system voltado para isso, voltado para aquilo. Então, isso é uma coisa que o cara tem que ralar ali um pouquinho para aprender. Não é muito difícil, não, mas o cara tem que ralar um pouquinho para aprender. Mas eu acho mais importante foi isso que eu falei. Você vê essas sequências para impulsão, a sequência de boot, a sequência de login. Porque você vai começar a entender como é que o Unix e o Linux funcionam. Passo a passo, o que você tem que fazer no passo a passo. Isso aí, em um ano, o cara devora isso e você já vai ficar conhecendo tudo. Um ano. É, mas você sabe que um ano para a juventude imediatista é muita coisa, né? Mas se o cara fizer uma faculdade, são cinco, né? Quatro. E a certificação, se encaixa quando aí? E qual é que você recomenda hoje? Nenhuma. Nenhuma? Sério, nenhuma? Não, uma vez eu estava numa lisa redonda, no evento do Software Livre, estava eu, estava o Paulinho Morimoto, o Carlos Morimoto, estava o Fernando Tossati e estava o Acme, não sei se você já ouviu falar no Acme, Arnaldo Cardoso de Mello. Arnaldo Cardoso de Mello foi um dos fundadores da Conectiva, o Fernando, o Fernandinho Tossati, mas o Gassabinho Tossati também foi um dos fundadores da Conectiva. E todos os dois trabalham com o Kernel, a parte de rede toda do Kernel, o responsável é o Acme, e o Acme também já é o cara que já deve estar com seus 60 em qualquer coisa. E eu calculo que sim. Então, aí nós estávamos numa mesa redonda e o pessoal perguntou quem é que... Fiz essa pergunta, qual é a certificação que você aconselha? Perguntou para mim. Aí eu virei para o pessoal que estava ali, só cobra criada, falei assim, quem tem certificação aí? Aí o Acme me falou, eu, com esse fundador da Conectiva, não vale ser diretor da Conectiva. Caramba, que legal. Você sabe que no mundo Microsoft isso é completamente o contrário, né? Porra, se você não tem... Mas foi, eu acho que isso aí foi uma tremenda esperteza da Microsoft, no bom sentido. No bom sentido. Eu não tenho condição de dar suporte ao meu produto. Eu não tenho condição de dar suporte, não tenho perna para dar suporte ao meu produto. O que eu vou fazer? Vou fazer os caras se certificarem, ficarem bons para chuchuando aquilo. Vou ganhar uma grande história dos caras e vou tirar esse problema da minha cabeça. Foi a maior esperteza dos caras. Só que com o tempo a certificação tende a ficar mais caidinha, mais fraquinha, né? É, então, aí eu... Sim, hoje deram um reboot. É, assim, é natural. Se não lançar produto novo, se não lançar... De feira, se não lançar nova certificação, a antiga fica muito... O que acontece? Todo mundo sabe, começa a ter guia para tudo quanto é lá na internet, todo mundo já manjou as 10 versões da prova, sei lá, e realmente fica uma mata. O que é engraçado esse negócio da certificação, né? Eu não tenho essa visão, tá? E... Nem você não recomenda nem aquelas de... Qual que era a... LPI. Não, LPI não. A... Compitia, né? As competia da vida? A LPI, cara. A LPI, ela começou como uma coisa purista, entendeu? Inspirada pela Microsoft, ela começou como uma coisa purista. Então, os caras cobravam, me lembro até hoje, os caras cobravam 13 dólares que eles cobravam a prova. Que eram... Eles fizeram os cálculos lá, era o Mad Dog que estava à frente disso. Fizeram os cálculos lá, viram o que custava para eles fazerem a correção e dava cerca... Acho que estava 3 ou 23 dólares, não me lembro, mas qualquer coisa tem 3. Mas é baratinho mesmo, entendeu? E hoje em dia é 180 dólares, 200 dólares, sei lá o que é, que é um absurdo. Quer dizer, aquele purismo acabou agora, virou um evento comercial mesmo. É. E como é que você... Como é que você entende, como é que você vê... Quer fazer duas perguntas, né? Lendo que se para servidores, realmente, pra mim, domina em diversas áreas. Diversas. Super computação, aplicações web, enfim. Eu não me vejo colocando IS num servidor de aplicação de cliente meu. Eu não me vejo fazendo isso, tá? Ele pode rodar no Azure, ele pode rodar, sei lá, no meu cluster, mas ele não vai rodar IS, pelo amor de Deus. E tem esse domínio. Mas tem gente que pode. Não, porra. Sei lá. Caramba. Sei lá. Sei lá. Tá. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Porque assim, fica... Sabe, se você vai usar hoje, por exemplo, se você vai montar um cluster, um farm de servidores IS e tal, talvez valha a pena, mas eles... Poxa. Se você for usar o serviço do Azure, que hoje a Microsoft encapsula aquilo, e bota, tipo, como se fosse um servicinho do web app. É muito legal, muito bacana. Mas assim, é a Microsoft garantindo aquela bagaça, tá? Você montando o teu farm de servidores Windows IS, eu não vejo sentido. Mas tem outros cenários, por exemplo, que o Linux Desktop. A Linux Desktop, eu tenho uma conversa engraçada contigo. Cadê o meu celular? O meu celular não tá aqui. Meu celular é o Android. Aí, é... Pleno de 2018. Pleno de 2018, tem dois tipos de pessoas. Aquele que tá militando por Linux no desktop. Queria que você conversasse um pouco sobre isso. E segundo, aquele que tá esperando o celular do Linux. Pleno de 2018, com o Android dominando. Eu usando o Samsung da vida tempão. Cadê o celular do Linux? Tem o celular da Microsoft, tem o celular do Linux. O que você... Como é que você vê essas duas coisas? Que tem um pouco de sabedoria popular, que nada sabe aí, né? Nessa questão de Linux para desktop. E também no Linux para celular, que ninguém sabe e tal. O que você enxerga primeiro do desktop? Qualquer hard user não troca... Eu, pelo menos, eu não tô... Eu tô sempre duas, três versões atrás da última. Nunca tô na última. Tô deixando o debugário em primeiro. Tô deixando o debugário em tudo primeiro. Agora eu devo estar uma versão. Porque eu atualizei há pouco tempo atrás no software. Porque eu tava de férias, né? Qual versão que você usa? Eu uso o Debian. Tá ótimo. Mas o... O meu celular hoje, por acaso, o meu celular, que é esse cara aqui, é ruim. Esse aqui é o OnePlus. É o OnePlus. Ele tá com o mesmo kernel do meu computador. Os dois têm o mesmo kernel. Por coincidência. Legal, legal. Então, qual foi a tua pergunta? Que eu tô saindo... Saindo do... Como é que vai ser... No desktop, ó. É o hard user legal. Power user, sabe, saca. E o usuário final? Você enxerga que é possível, sim, o sistema operacional Linux ir pra esse caminho? Ou tu acha que... Na topzão, pessoal do Julio mesmo. Na minha visão, o Linux é muito mais... Olha só. Deixa eu te falar uma espécie interessante. Minha filha foi criada... E se eu antes fui de BSD, que era o que eu usava antigamente. Quando eu saí da cobra, continuei usando o BSD. Nunca fui usuário de Windows. Continue usando o BSD no lugar do DOS, que era muito melhor do que o DOS, que já era o Shell. Sim, sim, sim. E por aí fui, né? E quando apareceu o Windows, apareceu o Exo Windows também no ambiente X, né? Então, a minha filha foi criada assim. Minhas duas filhas foram criadas assim. Sendo que a mais velha virou arquiteta. A mais nova acabou de ser convidada pra ir pro Canadá. Gerenciar a parte de jogos que o Google tá montando no Canadá. Legal. É, apresenta. Essa daí eu nunca usou o Windows também. E a minha mais velha, ela foi arquiteta. E aí ela tinha que usar o CAD, porque era o único que tinha DWG e as gráficas só trabalham com DWG. Então, se ela quisesse fazer uma planta em A0, etc., ela não ia comprar uma impressora pra poder usar uma impressora A3, vamos dizer assim, ou até uma A2, só pra continuar usando o Linux, né? Então, o que que ela fez? Passou pro Windows. Ela não se adaptava ao Windows de jeito nenhum. Ela não conseguiu usar o Windows. Não se adaptava. Quer dizer, o problema do cara se adaptar ao Linux, ela teve pra se adaptar ao Windows. Hum, interessante. É, é uma visão totalmente diferente, né? Então, o problema todo é você botar na tua cabeça uma tabela de para. O problema básico é, aqui eu clico em Word, aqui eu vou clicar em Escritório, Software pra Escritório, Writer. Aqui eu clico em Excel, aqui eu vou clicar em Software pra Escritório, Calc. E por aí vai, quer dizer, você montar essa tabela. Porque hoje em dia, até você fazer a atualização, já tudo... Já tudo... Você acha que hoje tem isso ainda? Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, tá? Eu trabalho com Samsung DexPad. Já ouviu falar do Samsung Dex? Não. É um dock da Samsung, que agora saiu o DexPad, é um dock da Samsung que tem HDMI, USB-based, tá? Então eu boto o meu celular, ele tá plugado na outra televisão aqui, no escritório, com teclado e mouse. Eu, Júlio, eu trabalho nele. Eu pego o meu celular, plugo nele, tá? Abre o todo o desktop, tá? Em cima do Android, mas ele muda todo o interface, ele vê o desktop, fica a tela cheia, tudo legal. O Excel é maravilhoso do Android, maravilhoso, é perfeito, funciona com uma maravilha. E eu trabalho nele. O Calc. O Calc no Excel. Não, tem Excel pra Android, tem Excel pra Android. Pior que tem Excel pra Android, e é muito bom. Mas é o Calc que batizaram, é o Calc de Excel. Eu desenvolvi, eu fui desenvolvedor do BR Office. É, eu lembro, 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 lembro. Você lembra, lembra? Lembra. Aí, ou seja, eu não vejo diferença em trabalhar em um ambiente ou outro, e eu acho até bom. Por exemplo, hoje eu tô sem uma máquina da Apple aqui. Por que ser um cara de ficar aquele troço parado aqui? É caro badanado, né? Mas eu gostava sempre de fazer o mix entre o Android, que eu gosto aqui na minha dock, ali, com o celular. Que eu acho fantástico. Pegar meu celular, meu, no Galaxy Note 8 tem 8 GB de RAM, sei lá, não, é 6 GB de RAM. Eu acho incrível você pegar, botar aquele troço ali e virar meu desktop, e depois tirar e levar na minha mão. Acho incrível. E eu acho que, ó, falando uma coisa assim que eu nunca falei em live, é, pra mim, se a Microsoft não tomar cuidado com isso, e se a Samsung entrar de vez só nisso, isso aí tem chance de começar a esbarrar o que o Chromebook não fez, sabe? O que o Chromebook não conseguiu, porque o celular tramonta todo mundo, e metade, metade, Android e Apple. Aí só falta a Apple lançar, pronto. A partir do momento que você não vai tiver mais isso aqui, que eu tenho, 64 GB de RAM, não sei o que lá. Porque eu trabalho lá com 6, tranquilão. Aí eu vejo um ponto de, o Linux desktop, pra mim, o meu Linux desktop é Android. Eu não vejo diferença entre um e outro. Não sei como é que tá hoje, pessoal. Eu acho que é saudável saltar de um pra outro, entendeu? Inclusive pra ti, deixar o Windows instalado aí e tal. Não faz mal. Eu não sei usar, eu não sei usar. Sério, cara, tá falando sério. Se você me pedir pra instalar um correio, eu não sei. Se instalar um e-mail aí, eu não sei. Puts, grila, mas... Não, mas eu vou instalar, eu vou instalar. Mas vou demorar mais de uma hora, juro. Caramba. Eu vou sair fuçando. Felizmente eu leio e falo bem inglês. Aí vai, pronto, aí vai, pronto. E isso é muito bacana, né? É uma pluralidade. E como é que foi pra ti, uma pergunta mais sobre a tua carreira, eu não sei quantos anos o senhor tem. Não sei. Eu tenho 71. Caraca, 71? Rapaz, eu ia chutar o 6364. Não, falando sério. Falando sério. Não, sério. Eu chutar o 6364. Como é que foi envelhecer na área de TI? Principalmente com esse pique que você tá achando o código até agora. É o mais rápido. Não, mas assim, o pessoal que tem uma despreocupação. Porque, ah, você é médico e assim, ah, você não sei o que e assim, você pode ficar sem pequenas consultorias. Como é que é o sênior de verdade na área de TI, tá? Tudo bem que você é um cara de alto desempenho, é diferente. Mas, e um público, né? Como é que é seguir a sênior de verdade na área de TI? Qual é o tipo de atividade que você pegou? Não de agora, de 20 anos pra trás, 10 anos pra trás. O que é que você vem fazendo? Quais são as oportunidades que surgem? Principalmente no mundo Linux, né? É, mas eu nem sempre eu fui do mundo Linux, né? Comecei com o mainframe, né? Trabalhei muitos anos em mainframe. Não, mas eu te pego aqui 20 anos pra trás agora, 10 anos pra trás. E eu vou te contar uma coisa interessante. Nessa área de mainframe, foi a área que eu mais ganhei dinheiro. Eu consegui manter, eu consegui fazer um padrão de vida mais ou menos alto, por causa de um ano que eu passei em Belém. Eu lá em Belém, eu ganhei muito dinheiro, porque eu fui fazer o primeiro sistema, os três primeiros sistemas da Sudam, que era o super interesse que se desenvolveu da Amazônia. E era o único computador de Belém. Eu vendi esse sistema lá de controle de crediário, olha só. Controle de crediário que eu já tinha pronto, que era fazer o controle de crediário das lojas, tipo, fluxo de caixa, quando se apagar, quando se receber. Eu fiz esse sistema lá e vendi pra todas as grandes lojas de Belém. E, blocando hora, cheguei de Belém bem de vida, bem de vida. Mas assim, isso foi quanto tempo? Isso foi em 73, 73, 74. Ah, beleza. Mas assim, eu perguntei mais um pouquinho mais pra frente. Tipo, agora, anos 90. Como é que era o júri nos anos 90? É, eu passei muito tempo em gestão, só em gestão, né? Gestão, beleza. Você é uma boa dica, senhor. Presidente de empresa, diretor de empresa, superintendente, etc. Passei mais de 30 anos assim. Aí eu tava na data-prédio, no gênero de um departamento lá, e empresa de governo, quantos funcionários você tem, quantos programas você tem, que você não pode fazer nada. Você não pode promover, você não pode demitir, você não pode fazer nada. Então, você simplesmente, o cara, tem que ser um público, relações públicas. Eu não tenho muito saco pra relações públicas, né? Então, eu falei assim, ó, quer saber? Aí tava com o estômago ruim, e o estômago ruim, e o estômago com o hérnia também. Então, eu falei, não, quer saber? Tô fora. Aí pulei fora, falei, vou fazer o editor de texto, pra relembrar o ser. Vou fazer o editor de texto, igual, que eu gostei muito, e não tive quase chance de usar, eu gostei muito daquele sidekick, lembra? Sidekick, você não pegou sidekick, você não pegou nada. Não, não, não. Não peguei, não, pô. Devo até olhar aqui no Google, agora, aqui. Esse editor, esse editor, esse editor é da época que o marmoutra tava ligeiramente aduentado. Nossa. Borlando, é isso mesmo? Borlando, sidekick. Eu acho que era da Borlando, sim, é. Era da Borlando, sim. Cara, tem até vídeo. Que maneiro. Tem vídeo aqui, bola. Você diz que eu imagino, que é companheiro, né? É o companheiro, é o... Não, bicho. É o Robin, é o... Não, é o cupincha, eu falei cupincha. Não, é o cupincha. Não, é o cupincha. É, é isso aí, é isso aí. É o cara que fica ali do ladinho, tal. Porque você apertava shift, shift, ele vinha. Entendeu? Quando você apertava shift, shift, ele vinha. Eu saí editando, era muito legal. Aí eu escrevi um sidekick pro Unix. Chava-se faz.t. Aí depois eu resolvi relembrar do shell. Existe toda a parte de tradição de arquivo da Ataprev em shell. Então, resumindo. Você continuou fazendo o que gosta, foi pra digestão, né? Pra, assim, pra ser o centro de verdade. Aí você sempre foi treino pra voltar pra área técnica, esses dois. Ah, entendi. Porque você queria fazer mais... Eu fiz um bacalho em ser pesado e fiz um bacalho em um sistema. O sistema de transmissão de arquivo era um sistema. Tem uma pergunta legal aqui. Pergunta legal aqui. Júlio, tem algum arrependimento profissional que deixou de fazer ou fez que se arrependeu? É muito legal. Você sabe como é que é, né? Eu bico pra esquecer, então esqueci esse tema. Não, por exemplo, alguma coisa que você poderia ter seguido nessa carreira, nessa área aqui, não segui? Ou então fiz e não valeu a pena? Não, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada, sim. Mas vamos continuar no papo, porque se eu lembrar, eu falo. Eu não tenho muita... Eu vou dar um exemplo comigo. Eu não segui na área de desenvolvimento Por pressão familiar. Pressão familiar. Eu queria ter seguido na área de desenvolvimento de jogos. E eu vejo, na época, não era nada, né? E só que, assim, eu gostava muito. Dormia, acordava de madrugada escrevendo código. Escrevia em basic mesmo, porque eu não sabia mais nenhuma linguagem na época. Garoto, né? Então fazia joguinhos e tal. E não tive o apoio familiar devido pra seguir nesse momento, né? E hoje eu vejo, caramba, eu poderia ter seguido mais. Desenvolver hoje, eu vejo que é uma malidade que todo mundo precisa ter, sabe? Eu sei um pouco, tá? Mas, como você falou, você não é relações públicas. Eu sou totalmente de relações públicas. Lidar com pessoas, enfim. Essa é a minha praia, né? Acabei não desenvolvendo mais. Porém, eu falo assim, se hoje tivesse algum ponto... Não é arrependimento. Eu falo, faria, eu aprenderia mais desenvolvimento. Eu acho que teria me agregado mais. Principalmente pra lidar com PowerShell. Julio não gosta desse nome, né? Eu prefiro PowerRanger. O Linux tem Shell, né? A Microsoft tem PowerShell. Acho que faz ela de sacanagem. Não para esse nome. Não, e o mais legal, Julio, que é aqui. Na minha máquina aqui, acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é falta de imaginação. Bash. Aqui, eu consigo... O que que tu acha dessa nova onda? Agora, eu consigo puxar um Bash completamente... Acabei de puxar aqui. Do meu sistema Windows. O que que você... Você já viu isso? Agora tá assim. Compartilha. Mas mais cedo ou mais tarde, o Windows ia reconhecer o lado bom da vida. É. Eu posso fazer as mesmas instalações e serviços. Eu posso fazer tudo o que eu faço no Windows. Por exemplo, eu rodei um top aqui. Cara, eu tenho mais filosofia. Eu acho que o Windows só não mostra o código. Só não abre o código. Porque tem vergonha. Desculpa. Não resisti. Não resisti. Porque tem vergonha. Ou porque vai mostrar lá que tem... Agora já abriu que o kernel é compatível com o Linux. Então é compatível. Tem coisa igual ali, né? Cara, mas eu acho muito fantástico eu poder fazer as relações. Tem muita coisa. Tem muita coisa de Linux lá dentro. Tem muita coisa. Então. Eu tô rodando aqui. Tá rodando aqui. Agora, falando uma boa. Eu, se fosse Microsoft, se eu fosse a Microsoft, eu dava um ponta-peça em alguns dogmas lá da Microsoft, por exemplo. Eles até hoje tentam fazer o Windows compatível com o Windows 3.1 lá de trás. Porque ainda respeitava memória... Como é que era? Memória... Interrupção? Não, não. Antigamente você tinha memória expandida, memória estendida. Memória estendida. Até hoje eles têm compromisso com isso. Chuta o passado, cara. Até no volume de arquivo. Até no volume de arquivo. Até a versão anterior. Até a versão 2012 tinha suporte. Disco, volume estendido. Aí fazia... Ou seja, até no disco. Isso é arcaico, tá? Você começa a trabalhar com o PC. Qual era a capacidade de disco do PC? De disco? Era um giga. Pois é. O disco antigamente era 20 MB. Quando... 500 MB. 500 MB. Quando o Windows apareceu, a 10 MB cresceu. Mas já com o Windows. Cresceu para 20 MB. Depois cresceu para 30 MB. Que você tinha que dividir em dois para botar 30 MB. Quando apareceu o disco de 30 MB. Você tinha que fazer o disco C e o disco D. Então ele até hoje tem esse tipo de compromisso com o passado. Entendeu? É, é, é. Está na hora de dar um pontapé. E porra... Ninguém usa mais esse troço, rapaz. Não, não. Assim, nas versões recentes agora... Recentes agora. Acabou de sair em dezembro, ano passado. O Guided Partition e o gerenciamento de memória realmente largou. Não funciona. Então se você pegar uma versão agora do Windows Server nova. Se botar no hardware antigo. Primeiramente não vai funcionar. Primeiramente não vai funcionar. Não tem suporte. Isso é bacana. Mas no Windows Server, né? Mas no Windows Desktop... Pois é, no Windows Desktop... O Windows Desktop ele ainda está um pouquinho atrás. Mas assim, a próxima versão dele. Tende a acompanhar. Tende a acompanhar. Vai ser Linux. Vai ser Linux? Boa. Não, eu vi um negócio no Facebook. Assim, como é que é? O celular Linux da Microsoft. Falei, não acredito. Eu nem olhei ela outro dia assim, né? Não é possível que vai por esse caminho. Cara, mas pode ser. Eu acho que a Microsoft saiu de campo. Eu acho que ela no celular saiu de campo. Eu acho que a Microsoft está cada dia indo mais para jogo. Cada dia ela está indo para jogo. Serviço. Serviço. O Azure SQL já é o principal produto dela. Serviço. O banco de dados sempre foi o que mais deu lucro para todas as empresas no mundo de TI. Que é Oracle, a Microsoft. E assim, é o principal produto. Por décadas. Décadas. Vazes de dados. A própria HANA. O SAP HANA. E a Microsoft botando ele como serviço e liderando, junto com a Amazon, que a Amazon arrebenta também, lidera a Amazon, né? Eu vejo que como serviço dominou. Aí vem... Já reparou que o software livre foi o precursor nesse marketing serviço? Sim. Já falou isso? Sim. Há muitos anos atrás ele lançou esse marketing serviço em software. Sim. Porque senão ninguém ganha dinheiro, só ganha por serviço. É. Oh, e se você pegar a própria nuvem? Inclusive, eu acho, eu se fosse o dono da SAP, eu fazia aquilo no software livre. Ia vender muito pouco. Pô, os caras ganham dinheiro... Vem a Petrobras, está 10 anos lá dentro da Petrobras, ganhando uma fortuna. Quer dizer, se ele põe livre, ele ia botar para tudo quanto era lugar. Ia botar... Você já pegou o projeto, gerenciou o projeto com o HANA? Não. É muito fechado. É muito fechado. É tão fechado... Eu não sei lá qual é a deles, que assim, é tão fechado aquele desgraça aqui. Tem livros, tem história. Tem outro livro de HANA aqui, A Revolução do HANA, legal. É tão fechado que você vai na HP e pede os servidores para uma aplicação grande, pesada. Ele tem um servidor escrito HANA. Tipo assim, é tão fechado ele que tem a patotinha, sabe? Ah, esse para HANA é esse servidor aqui. Ah, não sei o quê. Ah, não. Você não pode misturar. Você tem que usar isso só para isso. Não vai botar lâmina na Microsoft junto, não. Então, é tão fechado que eu acho que eles não vão abrir, não. Mas, pelo outro lado, o banco de dados não relacional, que a Microsoft está servindo agora, a Amazon também com RDS. Serviço está arrebentando. E talvez, talvez comece a pintar aí o sistema operacional como serviço. Que é um modelo, entendeu? É um modelo para seguir. Não sei. Estou aí especulando também. Não posso falar muita coisa. Mas eu acho também, eu concordo com você, eu já pensei nisso. Aliás, nesse passagem, o Linux é um sistema operacional com serviço. Se eu não prendi... Se eu não forçando a bola... Ah, tá. Entendi. Não, beleza. Mas, assim, como serviço que eu digo, consumir... O Linux está bem devido. O Linux está bem devido. O Linux Torvald. O que ele fez? O Linux. É. É só isso. Está bem devido. Só isso? Não, pô. Mas, assim, como ele servido como... Há tempos atrás, ele veio aqui mergulhar em Fernando Noruega, né? Ele veio? Não vim, não? Vim. Eu conheci o Orson, vi o Mad Dog, eu conheci o Satya, agora o Linux nunca vim no evento. Quando o Mad Dog vier ao Rio, eu vou chamar ele para tomar um chope contigo. Opa, vamos lá, vamos lá. Quer dizer, eu vou te chamar para tomar um chope conosco. E o evento se recomendou, que falou assim, recomendação de eventos para a nossa área, assim, para TI em geral, mas com foco em open source. Quais são os eventos que o cara tem que ir todo ano? Tem que ir, esse aqui. Eu tenho que ir. Latino ou é? Latino ou é? Latino ou é? Sabe, principalmente para quem está começando, porque é muita oportunidade. Itaipu é enorme. Tá? Então, você tem muita sala lá à disposição do evento. Então, você tem um leque de cursos para você escolher qual você vai fazer, todo de graça. Ótimo. Entendeu? E não tem ninguém bobo dando curso, só tem cara bom. Entendeu? Ótimo, ótimo. E aprende mesmo, aprende mesmo. Aprende, aprende. Aprende sim. O que o cara leva para lá? O que o cara leva para lá? Leva notebook, leva caderno? Ah, deve levar notebook. Deve levar... Eu sempre falei, ó, quando dou curso presencial, eu falo para os caras, ó, não usa... Eu dou muito curso na Forlinux. Aí, eu falo, ó, gente, manda um e-mail para todo mundo antes, eu falo assim, gente, traz o teu notebook, não usa o da Forlinux, traz o teu notebook, que, pô, depois você fica com tudo. Eu, por exemplo, dou todo o material para os caras, no primeiro dia de aula, todos os arquivos que ele vai usar, tudo que é... os exercícios, dou tudo já no pendrive para o cara. Então, eu falo assim, ó, você baixa esse no teu notebook, já fica com o teu curso todo aqui. Tá certo, Zé, fica com tudo ali. Aí, tá certo, ah, beleza. Não, isso aí, isso é uma dica muito interessante, porque a gente tem que ficar adulto... E a gente pede os caras que vai dar mini curso, com o tempo é restrito, são quatro horas os cursos. Então, é o que ele também... É tempo pra caramba, hein? É tempo pra caramba, pô... É, mas, olha só, deixa eu te contar um negócio interessantíssimo. É, ano re-retrasado, re-retrasado, o pessoal estava querendo fazer duas salas só para distribuição. distribuição. Então, eu chamava um cara, um representante da distribuição lá na Latino Air, ele falava tudo da distribuição, ensinava como instalar e etc. E dizia prós e contras, obviamente, ninguém só dizia prós, né? Mas aí dizia prós e contras. Depois vinha outra distribuição. E eu era contra isso. Falei assim, nada, nossa, serventa é nerd, isso aí não vai bombar, isso aí é pra garota que tá começando agora, tá... É pra NILB, não sei o que lá, blá blá blá. Rapaz, encheram as salas, todas as salas ficaram cheias o tempo inteiro. Entendeu? Quer dizer, o cara ficou escutando Linux, 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 mas ele não tem acesso. Tá, tá, tudo bem, Linux, e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Pois, antigamente era evangelização, né? O pessoal falando, pão, 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 pão. Depois, agora, tá chegando a ser, tá, tudo bem, eu já conheço, agora, como é que eu faço? Então, esse que é o momento que a gente tá passando agora. Mas eu acho, eu acho, honestamente, eu falo o seguinte, eu não processo tudo que eu faço. Por exemplo, eu sou um cara muito ruim, muito ruim, de programação orientada a objetos, seja lá qual for. Quando eu vejo, eu tô escrevendo, eu começo com uma classe e termino com uma função. Quer dizer, não nasci pra encapsular a objetos. E aí, e aí, o... Mas eu acho que todo mundo deve começar por orientação a objetos. É, eu aprendi na faculdade, né? Pois é, na faculdade, foi em faculdade. Eu acho, hoje, que todo mundo... Eu, hoje, acho que, pô, aquele melhor negócio pra você fazer algoritmo é Python. Sabe que você tem orientação a objetos, depois você pode trabalhar com procedural. Ensino o cara a programar limpo, indentando. É o que eu penso. É, isso é bacana, isso é bacana, isso é bacana. Muito interessante. Bom, eu vou encerrar o nosso papo por aqui. A gente já tá um tempinho falando, já tá um bom tempo falando. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tem uns 40 aqui. Curtiram? Curtiram o bate-papo, Júlio? Eu vou marcar, pra gente fazer uma parada mais técnica. Pô, aquelas demonstrações que você faz lá no... O que você fez no RodeSec é bem bacana, tá? Se bem que eu gostei dessa demonstração aí de... Demonstração, não. De você falar, vamos falar uma coisa mais iniciante. Algo mais básico do Shell ia ser interessante também. Principalmente pro pessoal de Windows. Sacanada, né? Tipo, por onde começar? Aí você fala assim... O melhor eu tenho que avisar pros caras que não tem nada a ver com o PowerShell, né? Não, não. Você fala assim, ó, vamos lá. Vai ser uma hora com o Júlio aqui, online, tá? Eu vou botar... Cadastrar umas milhares de pessoas aí. Aí, assim, você vai ter que ter o seu Linux Mint pronto. Você vai ter que ter isso. Máquina virtual, assim, 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 funcionando. Pra poder acompanhar e aproveitar. O pessoal gostou, hein? Aí você fala pra mim, eu passo a instrução pra eles. Você chega e apresenta. A gente faz, tipo, ter o canal pro meu canal ao mesmo tempo. Sei lá, alguma coisa assim. Você sabe... Você vê, a minha disposição pra colaborar, pra ajudar é tão grande que eu nunca... De cara, já falei, estamos aí, tá? Depois a gente sempre tô preparado pra ajudar. Só que o meu problema é... São os softwares, né? Que eu montei no Windows. Não, não. Mas você vê que funcionou essa aqui. Isso aqui é o Webinar Gen. A gente tá falando pelo Webinar Gen. A ferramenta paga, mas se transmite no YouTube. Então, ela meio que gerencia a parte do YouTube. Vai ser aqui, tá? Você não fez, mas a gente pode apertar ali em cima no Turn Screen Share On. Então, ele vai instalar um componente e você vai compartilhar a tua tela. E você vai fazer normal, o que você sempre faz. Tá bom? Beleza. Não pode ser pra tua vida, não. Isso aqui, manda aqui. Assim, vou falar com o Kleber já. Olha, o Reginaldo falou aqui. Afinal de contas, certificação serve ou não? Ele falou que não tem, não gosta. Deve ter alguma certificação. Não sei se tem nenhuma. Não, tem a certificação, tem a certificação tradicional, acho. A LPI, por exemplo, certificação tradicional de Linux, né? Mas, a comunidade, Linux é muito comunidade, né? Linux é muito pessoal da comunidade. Esse pessoal da comunidade não dá bola pra certificação. É. Então, Reginaldo, não faz. Não. Assim, se o título com o trabalho cobrar, né? Se o trabalho o cara cobrar. É, é, é. Você faz. Tem esse problema, né? Até o cara chegar na comunidade, até ele ser conhecido na comunidade, porque você sabe que é meritocracia, Linux, totalmente meritocracia, né? Isso, isso. Então, até o cara ter o mérito dele reconhecido na comunidade, às vezes ele vai precisar mesmo de uma certificaçãozinha pra conseguir um emprego onde ele vai se afirmar e fazer. Nesse ponto, nesse ponto. Então, se você for assim, faça. Mas, se você puder seguir o caminho de comunidade, como meritocracia, eu amo meritocracia, pra mim, é a melhor coisa que existe, sabe? É, sem dúvida alguma. Porque você tem... A documentação tá ali, pra todo mundo. Uns vão ser cinco estrelas, outros vão ser três. Mas, cara, tá ali. Sacou? Você tá ali, tá... Não tem ninguém falando assim, não, pra passar por aqui você tem que ter nascido diferente. Não, cara, tá ali. É meter a cara, um ano, dois anos, tal, e seguir em frente. Você pode ter à disposição ou não ter pra seguir ali. Mas tá ali, tá. A oportunidade sai igual, né, Júlio? Não tem que falar assim, ah, não, fulano de tal, não passa aqui, não. Porque é só... Não. Então, manda bala. Ó, o pessoal tá aqui, muita mensagem, gostaram pra caramba. Uma das melhores lives. É, né, rapaz? Quando eu trago o bambamã das paradas aqui, todo mundo fala que a live é boa. Quando eu tô sozinho... Uma pergunta final. Aí tem aquela pergunta final. Foi bom pra mim? Foi bom pra você também? Eita, ferro. Aí eu boto o cara aqui, o pessoal gostou. Não, beleza. Eu tenho um orgulho. Prazer exato falar contigo mais uma vez, sabe? É pra mim um orgulho, tá? Se você tá aqui podendo participar do meu canal. E assim, e se você quiser que... Óbvio que talvez você não precise, mas se você quiser fazer algo em conjunto pra aparecer no seu canal, nas suas mídias, fique à vontade, me convida. Fala assim, pô, Rafael, você pode falar disso aqui e tal? Eu falo, sem problema algum, me chama que eu vou estar lá. Talvez você não precise, mas eu me coloco à disposição. Então, olha só. Deixa eu falar um negócio pro pessoal que tá ouvindo aí. Nós estamos com uma promoção. Promoção de promoção mesmo, entendeu? O Rubens ficou maluco. No DicasSR. DicasSR.com.br. Expressão regular. Parece que tá vinte e poucos reais o negócio. É um custo de trezentos reais e ele tá cobrando trinta reais. Vinte e nove, novento, uma coisa assim. Tanto é que a gente tem setenta e tantos caras inscritos. E é uma oportunidade fora do comum, entendeu? Fora do comum. O endereço completo, deixa eu ver aqui, só um centímetro. Tá vinte e nove, setenta. Tá vendo? Vai engraçando. Já tá isso? Já viu? Já, já. Já vou colar aqui, pô. Já vou colar aqui. E pessoal, ó, falar pro pessoal aqui, pessoal, expressão regular é uma ferramenta muito útil pra qualquer linguagem e pra qualquer editor de texto, menos o Word. Hoje eu acho que não tem, expressão regular. Mas o LibreOffice tem. Hoje eu acho que não tem. Deixa tu fazer tua venda aí queimando o Word. Não, 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 não tô queimando, não. Mas a expressão é verdade. Eu acho. Também não tenho certeza, não. Hotmart. Eu acho que não tem. Opa. Que? Esse rapaz aqui, quem é que tá fazendo essa parte pra ti? Tá com um sitezinho bonito, tá no Hotmart, tá bonito isso aqui, hein? É o Rubens, cara. É o Rubens? Você não conhece o Rubens, que eu acho? Então, mas é assim... Mas isso é meu gerro, o designer é do meu gerro. Meu gerro é um soap designer. Show de bola. O cara tem que ser muito bom pra pegar minha filha, cara. O cara tem que ser muito bom. Responsivo. Não, assim, isso aqui... Vender curso online realmente é a minha área. Assim, não... Eu consigo te ajudar também nesse processo de divulgar isso aí na minha lista, tal, certo? E sem custo, sem nada. Depois que conversa isso, chama o Rubens, chama o teu gerro. A gente vê um jeito de eu promover isso no webinário e estourar as suas vendas. Farei com o maior prazer, tá? Farei com o maior prazer. Isso aí... Obrigado. Muito obrigado, Rafa. Mas isso aí que você tá vendo, é um negócio que... É só pro pessoal aprender mesmo. Quer dizer, eu trouxe... Daqui a pouco, o que eu digo, é uma semana a mais, vai voltar pro preço comum. Ah, não, não. Deixa eu fazer uma divulgação disso aí, poxa. As pessoas têm que ver isso aí. Ah, pô... Vou falar pro Rubens entrar em contato contigo. Rubens Queiroz. Isso, fala pra pelo menos mandar um e-mail pra lista, pra aquecer. O curso é meu, mas é ele que faz essa parte toda de infra. Bacana, bacana. Já conversa pra poder divulgar. A Hotmart é legal, porque eu posso pegar o linkzinho, botar no e-mail e tal. É bem interessante, tá? Bem interessante. Muito legal. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal que já agradeceu pra caramba. Vou deixar você descansar aí. Agradeço a pessoa pela paciência também. É isso aí. Até mais. Até mais, Neu. Valeu.